O posto do Parque Bundo já tem bastante tempo, e todo semestre a gente está aqui podendo promover uma atividade de prevenção, como falou a Bruna Letícia, né? Porque a gente tem que partir desse princípio da prevenção. Por isso que tem a campanha do Outubro Rosa, não significa que é só em Outubro que devemos fazer o autoexame. Outubro é o mês para a gente poder massificar, intensificar mesmo a proposta, que é fazer com que o número máximo de mulheres se toquem, façam o autoexame para poder trabalhar em cima da prevenção. E quanto antes a pessoa descobrir, caso ela tenha um câncer, mais uma vez, vou usar as palavras da Letícia, que as chances de recuperação e de cura são bem maiores, tá? E aí eu sou a responsável. Não, mas estão ouvindo bem? Tá bem. Como eu sou a responsável pela fisioterapia na atenção básica pela Universidade Estácio de Sá, a gente vem falando sempre da prevenção, tá? E aí eu vou apresentar a equipe que este semestre se encontra, né? São os responsáveis por estar cuidando das pessoas que procuram a gente para estar fazendo prevenção. E aí eles vão falar um pouquinho do tipo de câncer, o que é o câncer de mama. A gente vai ensinar aqui mais uma vez, né? Para quem está assistindo é mais uma vez, para quem nunca assistiu. Aprenda para que vocês possam fazer isso em casa, de acordo com as nossas orientações, tá bom? Então, eu vou passar a palavra. A gente vai falar um pouco sobre o câncer de mama. Que o que é o câncer de mama? Ele é o crescimento exacerbado de células anormais na nossa mama. E ele pode atingir também outros órgãos, né? Aparece na mama, vai para os outros órgãos, órgãos almas e... No Brasil, no ano de 2000... Desculpa, a coisa saiu. Pode falar? Pode. No Brasil, no ano de 2019, 59.700 casos de câncer de mama, somente nesse ano. No ano de 2017, foram 16 mil mortes. 16 mil mortes. O câncer de mama também, ele atinge homens, né? Então, a gente tem marido, tem filho, tem pai, tem homens aqui. Então, a importância do autoexame também são para os homens, né? Não só as mulheres. Porque 1% do câncer de mama atinge os homens, mas 1% dentro da quantidade que a gente tem é muita coisa. Pode atingir alguém próximo da gente. Então, por isso, é importante a gente saber como fazer. Então, a gente tem alguns sinais que aparecem para a gente. O sinal mais comum é o nódulo na mama. Mas a gente tem também a deformidade da mama, aparecimento de caroços, vermelhidão, que confunde muito com alergia. Porque fica uma mancha vermelha, ela coça, ela incomoda, então às vezes a gente confunde com alergia. Aspecto de casca de laranja. Eversão do bico, né? Quando o bico, ele é mais para dentro. Assimetria, alteração no tamanho da mama, né? Uma maior que a outra. Nos homens, os sinais. Ondulamento da mama. Vermelhidão também. Enrijecimento. A gente vai ensinar um pouco agora como que a gente faz o autoexame. Então, eu queria que todos vocês ficassem em pé, se possível. Olha, eu vou falando aqui como que a gente vai fazer. Eu queria que todos tentassem fazer, para não ficar nenhuma dúvida. E caso alguém tenha dúvida, pode levantar a mão, que a gente vai explicando. A Jaqueline, eu vou falando, ela vai demonstrando, tá? Então, a gente coloca a nossa mão atrás da nuca. A gente pode fazer em casa, deitado, sentado, na frente do espelho, no banho, tá? A gente vai apalpando a mama com a pontinha dos dedos. Na vertical. Na horizontal. Vamos fazendo movimentos circulares na mama. A gente pode repetir. A gente pode repetir vertical. Horizontal. Movimentos circulares. A gente não pode esquecer a axila. Porque pode ter aparecimento de nódulos na axila também. Então, a gente faz na axila também. O autoexame, quem não tem o ciclo menstrual, a gente escolhe uma data do mês para fazer. Então, se a gente faz um dia 5, até dos hoje. Ou se o que fizemos no G5. Então, todo G5 do mês, nós vamos fazer o autoexame. A gente vai escolher uma data do mês e que ia ser essa data permanente para a gente. Que aí o tamanho da mama vai estar igual, tudo direitinho. Vai fazer como uma rotina sem. Então, colocar um lembrete, um espelho, um banheiro. Para que isso aconteça. Quem tem um ciclo menstrual? Dez dias após a menstruação. A gente tem também alguns fatores de risco para o câncer de mama. Um deles é quem menstrua após os 55 anos pode aumentar. Quem teve a menstruação antes dos 12 anos de idade. Quem não tem filhos, quem não teve filhos ou quem não amamentou. Ou filhos após os 30 anos. Alimentação saudável. Evita com que isso aconteça. A gente tem que ter uma alimentação saudável. Praticar atividade física. Na menu pausa também, que a gente faz uso de hormônios. Então, a gente sempre informar para o médico. Se a gente também tem algum histórico na nossa família. De alguém que teve ou câncer de mama. Ou câncer de ovário. Um útero. Um pai. Uma irmã. Uma mãe. Então, a gente tem sempre que informar. E que informe toda a consulta para o médico. Para que isso fique lembrado fixo na mente dele. Ele tem que saber isso também. Então, quanto mais a gente fala. A gente não está perturbando o médico. A gente está sempre lembrando de um risco que pode acontecer com a gente. E a nossa vida. Pode sentar. Pode sentar.